Eu sou o Kawanob do Discord da Meg Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer De chat na voz, eu tô sempre presente Como eu sou um envolvente, vou deixar a galera contente Eu sou o Kawanob do Discord da Meg Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer De chat na voz, eu tô sempre presente Como eu sou um envolvente, vou deixar a galera contente Eu sou o Kawanob do Discord da Meg Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer De chat na voz, eu tô sempre presente Como eu sou um envolvente, vou deixar a galera contente Eu sou o Kawanob do Discord da Meg Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer De chat na voz, eu tô sempre presente Como eu sou um envolvente, vou deixar a galera contente Eu sou o Kawanob, trazendo toda a elegia Na live da Meg, fazendo festa todo dia Todo dia Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer De chat na voz, eu tô sempre presente Eu sou o Kawanob do Discord da Meg Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer De chat na voz, eu tô sempre presente A live está acabando, nós voltará Aguardem as notificações e é nois Tá errado isso aí, tá errado Como assim a live tá acabando? Não, 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 não Estamos apenas começando A live não tá acabando, estamos começando Que isso? Minhas músicas vão botar tudo pra tremer No chat na voz, eu tô sempre presente Como eu sou um envolvente Vou deixar a galera contente Gente, minha cachorrinha tá latindo Aí vocês me dizem se vocês estão ouvindo ou não Não sei Mas ela tá latindo, e muito Gente, muitíssimo obrigado a todo mundo Tá colando com a gente Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezinha Aqui no canal Míchica Players A pessoa que vos fala de cabelos azuis Cheio de tatulagens E de LEDs verdes no fundo Porque aqui nós é Palmeiras, irmãozinho É Palmeiras Libertadores, é nós Uhul Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezinha no canal Galera, espero que vocês estejam bem Uma boa noite pra todos vocês Já se inscrevam no canal Quando você ainda não é inscrito Deixa o seu like pra nós Galerinha Amo muito todos vocês Muito obrigada quem tá colando com a gente Deixa eu fechar aqui os negócios aqui Deixa eu fechar o negócio aqui Nossa, quanta coisa que eu deixei aberto no meu PC, véi Por isso que trava É por isso que trava Por isso, por isso Trava exatamente por isso Salve, salve galerinha do chat Salve, salve Salve, Alisson Salve, salve Salve, Zé Marcos K1 Mother Nossa queridíssima DM Daniel Nossa queridíssima DM Salve, salve Ômega Boa noite Seja bem-vindo Ômega Como vocês estão? Tô bem Você Como você tá? Quê? De onde? De onde o quê? Ô, ô, ô Alisson Tá travando? Tá travando, gente Tá travando? Tá travando? Des travou? Acho que de outra live Mas posso estar enganado O quê? O quê? O quê? Alisson Sinto que te conheço É da live do André Da live do André Que você conhece ele Oi, Alisson Meio que você tá Tudo bem, Fufuxinho? Sim, dá pra ouvir Mas tá tranquilo, Meg Salve, Vini Meu queridíssimo inscrito Do meu coração Vini Tá bom demais Ainda mais Depois de um café quentinho Uau Adoro Café Café é meu vício Já falei pra vocês? Meu segundo vício, né? Não, pera Meu terceiro vício Meu primeiro vício É o pastelinho Meu segundo vício É meus amores Do meu canal Meu sofuxo Do meu coração E meu terceiro vício É o café Nossa senhora Que eu amo café Minha nossa senhora Café é bom demais Sim, sim Não tá travando? Beleza Galerinha, olha só A gente vai estar jogando Aqui pra vocês GTAzinho San Andreas GTA San Andreas Estamos aí na batalha Não é mesmo? Meg tá meio alegre Orégano Aham Eu entendi É o orégano, tá? Olha Não Mais Não Não, não Não, não Coisa que não viu Sem coca-cola Se eu visse É coca-cola Vini Caraca Eu tô alegre Porque hoje Meu dia foi muito bom Meu dia foi muito maravilhoso E Ótica porque Eu acabei de comer macarrão Macarrão com orégano Meu Deus do céu Muito bom Macarrão com orégano Vocês estão ouvindo minha cachorrinha lá Tia Só pra eu saber Vocês estão ouvindo minha cachorrinha chorando? É que Acho que meu pai ou minha mãe saiu com meus cachorros E ela tá ali chorando agora Vocês estão ouvindo ela chorar? Fala pra mim Qualquer coisa Vou lá falar pra ela ficar quieta É muito legal as lives da tia Maggie Obrigada, Alisson Você é um fofucho Muito obrigada Agora não Mas antes tava Certo Coca-cola é bom também Se me entregarem duas caixas cheias de coca Eu encho a cara Que é isso? Encher a cara de coca-cola? Aí não Oxi Gente, seguinte pessoal Bora lá então jogar GTAzinho aqui pra vocês Tá? Ó Eu vou tá com Eu tô ouvindo uma música Aqui de fundo Se por um acaso A live começar a travar Eu preciso que vocês me falem Tá? Coca-cola Espumante Eu também Agora não Mas antes tava É Fanta importada Fanta? Fanta? Fanta é bom Fanta é bom Fanta é bom mesmo Oi gente Ai meu Deus do céu Deixa eu só fazer um negócio aqui Pera aí Set me free Deixa eu só ver um negócio aqui Meu pessoalzinho do meu coração Deixa eu abrir a minha live aqui Ó Ah live aberta Live aberta Ok Chat aberto Tudo aberto Tudo certo É travou Ele dá essa travadinha mesmo Dá essa travadinha mesmo Ele vai dar essa pequena travadinha mesmo Até ele se ajeitar Tá? Espera um minutinho que já destrava Eita Eita Não tem problema Não tem problema ela Certo Dani Meg Oi Arthurzinho Como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo Arthur Aí agora eu consigo ver vocês Eu consigo ver minha live Porque eu precisava ver minha live ali na telinha da minha live Pera aí Aqui ó Aí agora eu faço isso Uau That's good That's good Dá uma travadinha mesmo Agora eu vou tomar Guaraná Ó Guaraná é bom hein Seguinte gente It's amazing Ó Vou abrir o GTAzão aqui pra nós Deixa eu só mudar a tela aqui pra vocês Não travou? Aí sim A lição não travou gente Aí sim Aí sim Seguinte Vou abrir aqui pra vocês Meg Nunca perdi uma live sua Arthur Você é o melhor Cara Pessoas que nunca perdem a minha live Sempre deixa o like Compartilha Comenta no chat Vira meu best friend forever Vira meu best friend forever Tem grandes possibilidades no futuro se tornar DM do canal Porque é tipo assim É uma troca, tá ligado? É uma troca É troca de fidelidades com vocês Salve Luciano E aí, tudo bem? Obrigado pelo carinho Luciano É uma troca de fidelidades com vocês, tá ligado? Kawanzinho Kawanzinho aí ó Roblox Tan 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 Não gente Hoje no Roblox Hoje no GTA San Andreas Oi Realmar Tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo Tia Meg Como é na sua cidade? Tapioca ou beiju? Tia Meg Como é na sua cidade? Tapioca ou beiju? Cara Aqui na minha cidade Não tem nada de tapioca Nem de beiju Aqui o que temos aqui É pão de queijo Queijo mineiro Café E acho que só É o que mais temos por aqui Salve Realmar Tô bem Realmar Oi Drop Music Tudo bom? Dentro de casa Aqui nós é mineiro Que a porta dormiu aberta Dentro de casa Fecha porteiro Para os boi não entrar Tirar a leite da vaca Logo cedo Tomar leite quente Aí eu já tô imitando Pessoal do Sul Desculpa Quero comer pão de queijo Gente pão de queijo É bom demais Que isso? Ah pé de moleque Gente Pé de moleque Já ouviram falar em piranguinho? Quando vocês forem comprar pé de moleque Leia-se na embalagem escrito O legítimo pé de moleque de piranguinho Se falar que é de piranguinho É uma cidadezinha pequenininha Aqui do lado da minha cidade É uns 40 minutos de carro Gente lá é os melhores pé de moleques do mundo Se faz nesse local A cidade toda é programada Com muitos comércios Para fazer pé de moleques de tudo quanto é jeito Um dos melhores pé de moleques que eu já comi lá É o pé de moleque de chocolate Pé de moleque de chocolate Mano Pensa no negócio gostoso Mano Que isso? Bom demais Adoro sotaque menier? É nóis Uberaba Você é de Uberaba, Vini? Ué, se você nasceu na cidade onde Que tem pão de queijo? Uai Sim, Uai Sou, nasci na cidade onde tem pão de queijo Quem fala assim Leite é quente Eu moro no Paraná Ai, é verdade Troque mesmo Ai, é verdade, mano Que isso Quando eu for mais velho Nem sei cuidar direito do meu próprio canal Oh, meu Deus do céu Relax, relax A gente vai auxiliando, tá, gente? Aqui eu tomo Nescau e Cuscuz Você é do Norte, Alison? Você é do Norte? Qual o lugar do Norte que você é? Não, moro em Curitiba Mas sim, em São Paulo Ah, sim Qual o lugar do Norte que você é, Alison? Resumindo Vocês têm chance pra tudo Não desista dos seus sonhos Oh, Cauã Você é muito fofo Eu já falei pra você, né, Cauã? Que você é fofinho, né? Muito fofo Que isso Cauã, gente Foi um menino que chegou aqui no meu canal Primeira impressão dele Que ele teve no meu canal Ele levou ban Levou ban Levou ban Veio aqui Fez gracinha aqui no chat Achou que era o rei do pedaço O que eu fiz? Dei ban nele Aí depois ele voltou Virou meu best friend Agora é meu ADM Ai, Cauã Você é muito fofo Sério, mano Cauã é uma fofura, gente Ele me ajuda tanto, tanto, tanto Vocês não têm ideia Tanto que esse menino me ajuda Ele ajuda até mesmo Olhar os locais lá do Discord Que precisa, às vezes Olhar algumas coisas lá, né? Ele clipa pra mim Os momentos mais legais da live Ele fica olhando os analíticos Do meu canal Do canal Os Parceiros aqui, né? Os canais parceiro Ele é o nosso musicista Ele que criou a música de abertura Do canal, galera As músicas de abertura do canal Foi o Cauã que fez Então ele é uma pessoa incrível Uma pessoa maravilhosa Que chegou no canal Me surpreendeu demais E isso mostra Que a gente não pode julgar as pessoas Pelas primeiras impressões, né? É uma pessoa que chegou aí Quietinho Chegou, ficou com o coraçãozinho da Blue Com esse jeitinho Hacker de ser E ficou aí Agora o nosso best friend O nosso Nosso último ADM aí do canal, né? Que tá sendo ADM aí agora E tá super ajudando o canal É isso aí Cauãzinho Nosso mais novo Maninho do canal Mais novo Maninho ADM Rapaz, eu fiz tudo isso E aí eu reparei Você fez, tá vendo? Você fez, sim Eu não consigo chegar Ao zoom Cade inscrito Tem que ser na perseverança E na insistência E na insistência Tá, drop Ser criador de conteúdo É ser insistente Não desistir dos seus sonhos Tá? Que história emocionante Que legal Que surpreendente Uau That is good Que história emocionante demais Ô gente Seguinte Eu vou indo fazer aquela missão Lembra daquela missão Que eu não tava conseguindo passar? Alguém tem uma dica pra me dar, galera? Porque senão eu vou desistir, gente Eu não vou mais jogar GTA Senão eu vou ter que jogar ele em off Pra eu me passar naquela missão Alguém tem uma dica? Tia Meg, eu sou Piri, Piri De Piri, Piri? Tia Meg, eu sou De Piri, Piri, Piauí Caraca Que nome diferente Achei que era até Um trava-língua Que você tinha colocado aí Piri, Piri Quem nasce em Piri, Piri É o que? Piriense? Piripiriense? Você vai conseguir, cara Eu consegui Mas é que eu quero saber Uma manha pra eu conseguir É só você se aproximar do avião Ah, gente Piri, 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 Pano Uau Parece a música da Greche Piri, 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 Piri Piri, 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 Piri Piri, 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 Piri Piri, 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 Piri Piu Peraí Ai, ó Chegamos Vamos lá, gente Pelo amor de Deus Torce por mim Que quando você torce por mim Você gera uma energia Um campo energético De muita coisa positiva Pra que eu consiga passar Vai Violenta não, gente Faz isso não Não faz isso, galerinha Ô, gente Pelo amor de Deus Sério, mano Tô com medo Tô com medo Tô com medo Gente, me guia Me guia Me guia Por favor Gente, me guia Me guia Sério, gente Tô com medo Eu não consegui É só ter paciência Ai, eu já tô até Meio desanimada Já de imaginar Que eu não vou conseguir Mega Ativa o cheat De imortalidade Mas não adianta nada Eu tenho que passar Nesse negócio aqui Não desisto Seus sonhos Mega 2024 É isso aí Não desisto Seus sonhos Ah, tá Aham Eu vou usar esse código Né Aham Vou usar esse código Tá calando É Piripiense Ah, Piripiense Top Paciência é tudo Vai com calma Faz os movimentos rápidos Com o avião Ele levanta e abaixa rápido Pra ele pegar a velocidade Ele Posso cair Ele levanta de novo Ao chegar perto Você desce o avião Gente, eu já tô até fora É que eu não sei, gente Se eu tô longe Se eu tô perto Se eu tô na Onde eu tenho que tá Entendeu? Risa Gente, gente, gente Gente, gente Respira, respira Respira Tô chegando perto Gente, eu tô com medo Gente, eu tô com medo Gente, gente, gente Calma Gente, por favor, gente Não me apressa Sério Gente, eu tô com medo, gente Eu tenho que ficar na base Dessas nuvens aqui, ó Ai, gente Gente, gente Gente, eu fiquei nervosa Gente, eu fiquei nervosa Gente, eu fiquei nervosa Eu passei dentro do negócio Não, 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 não Esse jogo tá de roubalheira Pro meu lado, véi Oh, oh, oh Eu passei dentro, gente Cês viram? Oh, ele passou dentro, cara Não, não, gente Não aceito, não Mamãe, pra mim fazer o quê? Pra mim dar a volta Pro traduvião e entrar? Eu vou ficar na live da Tia Meg Até acabar? Obrigada, Alison Você é muito fofo Oi, de menor Vão, noite Como você tá? Tô melhor Graças a vocês Que me desejaram Muitas energias positivas Pra mim, viu? Tem que ficar atrás do avião Ai, gente Mas é difícil, gente Ficar atrás do avião O que eu tenho que fazer? Quando ele estiver vindo Eu faço aquele salto De virar pra trás Pra entrar dentro? Ai, gente É difícil assim, viu? É difícil É difícil fazer isso, viu? É só ter calma Tem que... Quando estiver perto Já vira o avião Pro outro lado Maggie, eu não conseguia Passar da missão Paper Trail Eu tenho que conseguir Um helicóptero Me ajuda Me ajuda, Maggie Oh, meu fofuxo Eu tenho que ver Como que você tá Lá na missão Eu tenho que ver Como é que você tá Lá na missão Você já passou Dessa missão aqui? Eu amo a missão antes Peguezinha Minha florzinha linda Como é que você tá? Tudo bem? Tia Maggie Fala pro André Quero ir amanhã Na sinuca Please Falo pra ele depois Tá bom? Depois eu falo pra ele Tá? Gente, é o seguinte Eu... Eu... Vou fazer a live amanhã É... Na parte da noite Eu... Eu acho que eu coloquei O Apex Mas eu acho que eu vou trazer o Apex Na parte da tarde Porque de noite eu vou jogar Roblox Eu vou jogar Roblox Com o André É... Eu vou começar a fazer a live Lá no canal Maggie Smurf Play Tá? Live só de shorts E eu vou ver se eu faço live lá Somente dia de sábado Ou sexta-feira à tarde Eu ainda tô decidindo Eu não vou fazer live lá todos os dias Vai ser live Uma ou duas vezes na semana Porque... Eu não posso parar com esse canal aqui Senão eu não vou dar conta De fazer duas lives, sabe? Num canal e no outro Aí eu prefiro fazer live aqui E lá no outro eu faço uma live só, tá? Exclamação Smurf Aí pra vocês seguirem o meu canal lá De live shorts Que eu vou fazer em breve Salve Pedro Olha ela no GTA V Ops, GTA Sanandras GTA Sanandras É isso É do GTA IV Ai, GTA IV eu não sei, Arthurzinho O Arthur O GTA IV Eu passei tanta raiva Porque eu não gostei Daquela câmera deles, sabe? Aí eu parei de jogar Eu consegui uma placa de captura Aí sim, Arthur Vai fazer live? Maggie, minha cidade vai ter desfile Desfile do quê? No mês de maio? Desfile do quê? Tia Maggie, o que vocês vão jogar amanhã? Eu acho que vai ser Roblox Mas de tarde eu acho que eu vou fazer Apex pra vocês Tá bom? Eu faço de tarde Roblox Vocês que estudam não vão querer, né? Que eu faço de tarde Vocês vão querer que eu faço de noite, né? Vini Eu zerei o GTA IV no Xbox 360 Ô, Vini Eu tentei trazer a série aqui Zerando jogos O GTA IV Mano, não deu pra mim, tá? Aquela câmera dele me dava um pouco de tontura Então eu não consegui finalizar Eu tive que parar Eu achei também as missões muito repetitivas Não tinha nada de diferente Não mudava muita coisa Aí eu dei uma desanimada Eu não joguei mais Amanhã eu nem vou pra escola mesmo Ó, não? Por quê? Também você, tia Meg Também, minha flor Linda Parece que tá meio lagado O seu GTA Sanandra Gente, tá lagado, galera? Não tá não Eu tô acompanhando daqui a live Tô acompanhando daqui a live, gente Eu tô vendo ali a tela Tá normal Sim, Meg Eu vou fazer live Yes Quando você fizer, você avisa, viu? Eu vou ter que ir pra escola? Você vai pra escola? É minha florzinha linda Vai sim, tá? Nossa, como eu queria que vocês ouvissem Essa música que eu tô ouvindo aqui Eu tô ouvindo um rock lindo Lindo rock Que eu tô ouvindo Já ouviram falar de Lacuna Coil? O álbum dela O álbum dela Comalis Meu Deus Que álbum perfeito De 2002 Acho que quase nenhum de vocês era Era nascido ainda nessa época Mas é um álbum muito gostoso É a minha escola Nunca ouvi falar dela Lacuna Coil, Dani E depois eu coloco pra você lá no Discord Porque avisar? Pra eu poder ir lá ver suas lives, Arthur Eu quero ver suas lives, Arthur Eu quero, não pode? De banda? Banda Banda de rock Lacuna Coil É a câmera balançando Sim, Pedro Essa câmera que fica balançando É horrível É horrível Caso esteja pirateando Até ela fica balançando Caso a gente pirateia Sério? Eita Pode, eu já fazia live de 2019 Ok Ok, entendi Gente, então quando o avião estiver chegando perto Eu vou fazer um carpado de 360 graus Poder entrar dentro dele Olha lá Faz o carpado 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 Acho que vai dar ruim, gente Acho que vai dar ruim Acho que vai dar ruim Era quase por eu conseguir entrar Vai dar ruim Vai dar ruim Não vou conseguir Fiquei nervosa Ai, não vou conseguir Fiquei nervosa Tá muito longe Tá muito longe Ai, não vou conseguir, gente Tá longe demais Nossa senhora Já mei que você assistiu o anime Já assisti um anime chamado Gente, meu Deus Eu não tô conseguindo Sério Essa missão tá muito zoada Demais Tudo numa boa, Matheus Tudo numa boa Boa noite pra você Assisti o One Piece Véi Um único dos animes Que eu mais gostei de assistir Na minha vida Foi o Dragon Ball Z Né? Do Majin Buu Vou te transformar No bebê Sou de chocolate Adoro o Majin Buu Vou fazer uma tatuagem dele E... Outro que eu gostei Foi... Bloodmore Que é de duas vampirinhas Eu achei lindo Não era pra ser tão difícil assim? Não mesmo, Dani Várias escolas vão desfilar na minha cidade Até o exército Ah, é o 7 de setembro, Realmar Sim, uma coisa que eu tenho no GTA IV Se você pirata Se você piratear Até ela ficar balançando Nossa, eu não sabia disso Você assiste Netflix? Eu não assisto Netflix Porque eu baixo filmes e séries pra eu assistir Ô, tia Eu acho que na próxima vez Que eu for falar com você no Discord Eu acho que eu vou usar um fone E eu tava assistindo a live Aquele dia E eu achei que eu fiquei só um pouquinho Baixo o fone Não, minha florzinha É eu que deixo baixo Eu vou ver se eu aumento mais, tá? Na hora que a gente vai fazer live Eu vou ver se eu aumento mais o áudio do Discord Pra aparecer na live, tá bom? Dragon Ball pra mim é o melhor de todos Verdade, Pedro Eu concordo Meg pilota Não, pilota é nada Alisson Otaku One Piece nem dá vontade de assistir Quando tu pensa que tá na final Lança mais um episódio Oi, Lucas Tudo bem? Bem-vindo Como é que você tá? Mano Até o episódio 10 É 1020 Caraca É muito episódio, gente 1020 É muita coisa Tem que assistir mais de 10 por dia E mesmo assim Seria muita coisa ainda Gente Minha infância Ah, você é um neném Ah, você é um neném? É seu neném Mas você não é um neném Então um neném assim, né? Mas você já... Ainda é novinho É bem novinho Hora da velha Mas pokémon é fácil de assistir O homem morreu E eu sou neném? Quantos aninhos você tem, Arthur? Eu acho que o Arthur tem 12 Eu acho Não, Arthur tem 10 Ô, Dani É sério Essa é a última vez aí Eu vou lá pra Los Santos Vou ficar lá pichando as paredes Vou ficar pichando as paredes Depois vou tentar passar isso aqui no off Não dá Não tá dando certo Eu não sei o que tá acontecendo Eu tenho... O quê? O Allison tem 13 O Arthur tem 11 Dragon Ball eu gosto mais do clássico É... Muito bom Dá pra assistir online E baixar os episódios de pokémon Dá mesmo? E eu 26 anos Pedro, você tem 26 Pedro Sério mesmo? Achei que você tinha uns 14 Desculpa, gente Que eu tô ouvindo música aqui Tô ouvindo um mojiquinho aqui Se a Meg fracassar a missão Eu tenho um filho Né? Então você vai ter um filho, então Não, não vai não É zoeira Não, não vai ter filho, não Sim É... Primeiro anime E o segundo lugar pra mim é o One... One Punch Man? Não conheço esse Já assisti Dragon Ball todo É até o Dragon Ball Super Nunca assisti o Super É o One Push One Push? É o One Piece, né? Que você quis dizer, não é? É o One Piece? Tô achando que a servação tá zoada, Meg Porque eu já zerei O jato não passa tão rápido Saitama É... Assisti Naruto Muita gente gosta de Naruto, gente Por que Naruto é tão bom? Vocês assistiram Naruto também? Eu assisti Naruto Olha lá, eu vim assisti o Naruto O One Push? É One Push mesmo? É Push ou Push? One Punch É Punch ou Punch? Ou Pinscher? Peraí One Pinscher Desculpa, desculpa, desculpa É Punch? Ok Dragon Ball é o melhor Dragon Ball Super Melhor que o Dragon Ball GT É... Mãe E aí E aí E aí Ô, filho Você tá ficando doidão Ô, do nada Ele copa Nossa, véi Ô, 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 ô Não, 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 véi Ah, não, cara Ô, gente É sério, mano Ô, gente Eu já zarei Eu já zarei isso aqui duas vezes, véi Gente, eu já zarei isso aqui duas vezes, véi Já zarei isso aqui duas vezes Não era, assim, difícil desse jeito? Eu não sei Eu acho que... Eu não sei o que tá acontecendo Salve, Steve Salve, Paul Boa noite, tudo bem? Tia Maggie Como eu baixei até a cena no celular? Não sei Ô, já zarei isso aqui duas vezes Não era desse jeito, sim Difícil desse jeito aqui Acho que tem alguma coisa errada nesse negócio Sinceridade Tem alguma coisa errada aqui, mano Tem alguma coisa errada, gente Sério, mano Não, 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 não Não Como tá a live do André? Eu não sei Eu tava com a live dele aberta agora há pouco Fui lá falar oizinho pra ele Deixar o likezão Fixed, fixe Inglês e espanhol É fixe, fixe Maggie Oi, Arthur Fase inacabada em 2024 Todo dia eu lembro da Maggie dizendo inglês 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 e espanhol É fixe, fixe Finalmente ela colocou o cat de ADM Ele colocou Ele colocou o cat de ADM E o Pix nada ainda? Ô, Alisson Você é novo aqui no canal? Ou você viu os memes aí do canal do Pix E você tá falando isso? Porque esse meme já é antiguinho, Alisson Você acha que você era novo aqui no canal? Ou você tá pegando esse meme de algum outro local que você viu? Gente, eu vim pra Los Santos Foda-se Não, lancei Não, gente É sério Eu tô estressada E o Pix nada ainda? Ele merecia muito Todo dia lá Verdade Verdade Merece mesmo Muito Aceita uma pizza? Opa Pizza do quê? Eu só vi um Eu só vi um vídeo Ah, entendi Ô, gente Dá uma olhada aqui no mapa Eu tô indo lá pra Los Santos Gente, eu lancei Não vão ganhar Libertadores, hein? Segura aí Ah, vocês sabem o que nós já é, né? Nós já é os pró, né? Da Libertadores Sempre nós ganha, mano Sempre Mas sempre ganha É sempre nós, palmeiras Se inscreveu no meu canal? Eu já se inscrevi no seu canal Me lembrei do NPC do Tik Tok Me lembrei de uma NPC do Tik Tok aqui no chat aí galera do chat leia uma descrição do canal lá a gente tem vários vocês podem mandar para gente poder levar susto durante as lives galera olha olha na descrição lá tem vários pics 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 por favor do meu Deus é estranho aqui apareceu aqui você não se inscreveu aí duvida na minha inscrição já me inscrevi sim meninos e me inscreve no seu canal né eu também falava me dava um emprego e o que ela também falava me dar um emprego eu tô sem emprego assina minha... Assina minha carteira. Ah, sim. É que em casa nós compram uma pizza de palmito. Uau, delícia. Quando eu receber, eu faço um pix. Yeah, obrigada. Então, faz tempo que ninguém me assusta aqui nesse canal. Antes o pessoal lançava uns pix aí pra me assustar. Dá uma olhadinha na descrição. Tem lá, ó. Vocês dão um susto na Meg. Desculpa, Meg. Eu nunca duvidaria de você. É, fofinho. Eu me inscrevi no seu canal. Não sei se você lembra uma vez. Eu te perguntei se você tinha canal. Você falou que você tinha. Lembra? Eu me inscrevi no seu canal. Obviamente. Pou! O Pou, você me perguntou uma coisa. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem comigo? Pou, e você, Fofuxi? Como você tá? Tá de boas? Desculpa, demoro pra responder, viu? Tava empolgada aqui conversando com o Chai. Gente, é o seguinte. Pra não finalizar a live aqui e ficar a mercê, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer os pichos da cidade. Sabe os pichos? Tem que ficar pichando as coisas. Eu vou fazer isso. Alguém sabe onde tem locais pra pichar na cidade? Vocês me ajudam a zerar essa parte de ficar pichando a cidade? Eu vou andar pra cá pra ver se tem algum local aqui que tem que pichar. Alguém sabe locais que tem que pichar aqui na cidade? Vou ficar olhando tudo agora. Alguém sabe onde tem que pichar aqui na cidade? Alguém sabe onde tem que pichar aqui na cidade? Alguém sabe onde tem que pichar aqui na cidade? Desejando a todos que você seja o meu. Uau! Gostei! Que linda! Obrigada, Teizinha, pelo carinho, pela mensagem. Mensagem mais linda. Teizinha sempre romantiquinho com a gente, né, Teizinha? Muito fofo. Muito fofinha, Teizinha. Nossa, mano, com saudade de fazer missão. Gente, a gente consegue fazer missão do zero? Vocês querem que eu tento fazer missão do zero pra nós? Vou lá no zero. Tá em Los Santos. Sim, tô aqui. Pior que eu não sei, bicho, pior que eu não sei. Porque tem na Groove Street. Sim, eu sei que tá espalhado por toda Los Santos, né? Tem que ir andando. Aqui deve ter, porque aqui é dos caras, dos laranjas. Eu acho que aqui deve ter. Eu não tô lembrada agora. Te amo, também te amo. Estudar sobre geografia. Ver a live da Mística. Não, Arthur. Ô, meu Deus do céu. Olha só, ele tá parando. Ô, vai estudar, menino. A tia vai acabar a live nove horas. Aí dá tempo de você estudar, tá bom? Ou não, gente? Que hora que eu terminar a live? Por mim, eu começo a ficar fazendo live. Dá vontade de ficar aqui até... 2099. É muito piche, Meg. São mais de 100 no total. Tenho que pegar o spray na casa do CJ. Eu acho que ele já tá com o spray aqui, Dani. Deixa eu ver. Tia Meg, como você tem tanto money? É por causa do E-Soyan. E-Soyan. Olha lá, ele coloca o dinheiro na minha conta. Ah, eu restauro a minha vida e coloco o dinheiro na conta. Eu acho que ele põe, sei lá, acho que 100 mil na minha conta, eu acho. Aí, tem como você fazer uma live de Call of Duty? Nossa, meu sonho, Pedro. Eu amo Call of Duty. Amo, amo, amo muito Call of Duty Mobile, tá? Mas você queria que fizesse Call of Duty multiplayer, né? Pra jogar com vocês? Ou Call of Duty pra fazer história? Porque eu tô sentindo uma saudade de fazer história, viu? Ou Call of Duty Ghost? Nossa, eu amei zerar a história dele. Zerei Light for Dead. Sério? Zerou Light for Dead? Oxi. Que top. História é massa demais. Sim, eu amo a história do Call of Duty, principalmente o Ghost. Foi o que eu mais gostei de fazer história. Gostei demais. Ou você baixa ele, tá? Pra trazer de novo pra gente fazer história. Tá lagando, gente. Até pra mim lagou agora. Skyrim? Ai, não. O K1 é o louco do Skyrim. O K1 é o louco do Skyrim. Pena que o Ghost não teve continuação. Pois é, Dani. Uma pena mesmo. Ia ser incrível se tivesse, né? Gente, vocês lembram desse local aqui, ó? Isso aqui é a missão que ele cai lá de cima com o Big Smoke. Eu achei que eu ia conseguir passar ali e não consegui. Eu caí. Indo pra casa dele, gente. Pra pegar o spray. Ia ser da hora, afinal, deu muito a desejar. A verdade, Dani, demais. Pra mim já tá um bom tempo. Skyrim, história gigante. Sim, 140 horas só, né? Só 140 horas. Agora se for online, tem que ser Ryzone, certo? Ia ser da hora, afinal. Deu muito a desejar. Foi foda, foi foda. Meu Deus. Amanhã tem live de Apex, hein, gente? Meu Deus, vai ser muito bom. O que vocês queriam que eu trouxesse de jogo pra gente zerar? Vocês gostam mais de ver jogo multiplayer ou jogo de zerar? O que vocês gostam mais? O que vocês mais gostam? O que vocês mais gostam? Você quer o Sheriff, too? A gente for speedcar? Bom, eu tô com ele aqui. Oxi! O que eu fiz? Eu salvei? Eu não posso salvar. Eu peguei o spray. Meu GTA tá ficando sem física de paredes. Por quê? Jogo de zerar, acho mais top. É mais top. Você gosta também de zerar, né? A vida é feita de esperança. Conquistas de motivos pra sonhar e conquistas de motivos para sorrir e chorar pra perder e para ganhar. E eu vou sempre te amar com amor, Thaís. Minha flor linda, obrigada. Nossa, eu não sei falar esse nome. Desculpa. Eu tenho a Pax baixada. Meg, me adiciona na EA. Me adiciona lá. Eu não sei qual que é o meu nick. Eu acho que é Mística, eu acho. Ou é Meg Underline Bull, eu acho. Uma coisa assim. O melhor niche for speed é o Underworld 2 de todos os tempos. Eu prefiro o Moshu Antes, Pedro. Você chegou aqui na live do Moshu Antes, Pedro? Eu tô pra... Amanhã... É sexta-feira o Moshu Antes. Galerinha, é o seguinte. Sexta-feira... Sexta-feira, gente. Sexta-feira, à tarde, eu vou trazer a live de Need for Speed Moshu Antes, tá? Porque de noite eu vou participar de um podcast lá no canal do nosso queridíssimo amigo Raposinha Gamer, tá? Vai estar eu, Moshines e a Red Play Games lá, então... Eu não vou conseguir fazer live de noite aqui, tá? Apesar que o horário que ela me falou da live dela, dá pra eu me fazer live aqui. Sete horas. Eu posso fazer live das sete às nove, talvez. Enfim, enfim. A gente vai vendo o que a gente faz da vida. A gente vai vendo. Já zerei quase todos. Na verdade, eu sou... Fã da franquia Need for Speed. Ah, fã da franquia Need for Speed é bom demais. Mas eu gosto muito do Moshu Antes. Moshu Antes é a lenda, é verdade, Dani. Se eu não liga pro nome da conta... Não, depende se eu for falar o seu nome na live. Foi muito coisado. Se eu não liga pro nome da conta... Tá com medo, Arthur. Qual que é o nome da sua conta? Vai zerar com esse dia de cueca? Eu vou zerar com ele de cueca? Vai ficar de cueca a live toda a gameplay. E vai ficar de cueca a live toda. A gameplay toda. Gente, quem assistiu a nossa live de hoje à tarde? Eu e o André jogando... Eu e o André jogando bilhar. Depois a gente jogou Pico Park. Mano, meu Deus. Foi muita resenha nós dois. Quem não assistiu? Super, super, super recomendo vocês assistirem, assim, querendo assistir alguma coisa pra vocês rirem. Vai lá assistir, sério. Essa live nossa rendeu demais. Foi muita resenha. Mano, eu tive crise de riso, véi. Não, eu... Nossa, eu tive crise de riso. Eu ri muito nessa live, viu? Foi uma resenha muito boa. Eu gosto muito de jogar esses jogos com ele, porque ele é muito engraçado. Ele fala as coisas assim, bem naturalzinho, e fica muito engraçado. O trem. Quase levei uma trenzada, gente. Meu Deus. Meu Deus. Quase levei uma trenzada. Ei, irmão. Tô um doido, véi. Do nada. As pessoas atiram em mim. Gente, tô tentando achar local de piche, tá? Por isso que eu tô andando aqui nos locais estranhos aqui. Ali, achei, 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 achei. Achei. Vamos ver quantos que a gente consegue até o final da live? Ó, sete. Eu não vou pegar minha moto ali, não. A polícia vai me prender, gente. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Anderson Reis? Anderson Reis? Mas o que que tem em seu nome? Por que que eu vou achar ruim em seu nome? Anderson Reis é um nome bonito. Eu não vou achar ruim em seu nome. Por que que eu acharia ruim? Por que eu acharia ruim em seu nome? Não entendi. Desculpa, gente, pelo grito. Desculpa, desculpa. Eu assustei com a polícia. Meu grito parece um freio, né? Parece que alguém freou alguma coisa. Desculpa, gente. Ah! Gente, desculpa pelo grito. O único que eu ainda não zerei foi o novo Need for Speed que lançou. Ah, é aquele novo lá, né? Esqueci o nome dele. É um todo colorido, né? É o... Hatch? É o Hatch? Salve, Jair Wilson. Você está tão bonita demais. Ô, Jair Wilson. Obrigada pelo carinho. Deus abençoe você pelo carinho, viu? Obrigada. Freio forte. Freio forte, viu? Deu só uma derrapada. Mua, mua, mua. Ah, Lucas. Mua, 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 mua. Ai, ai. Oito, oito, gente. Oito. Fizamos oito até agora. Bora lá ver quanto que a gente vai fazer até o final da live. É bom que a gente dá uma passeada pelas cidades. Peraí, deixa eu ver aqui. São as balas, Maggie. Eles vão querer matar o cidê de qualquer jeito. Verdade. Mateus Pousa. Boa noite, Maggie Chate. Boa noite, Luquinhas. E aí, por que o nome do seu pai? Quê? Por que o nome do seu pai? Por que o nome do meu pai? Ah, Anderson, é o nome do seu pai, Arthur. Entendi. Eu gostei de procurar essas pichações. Tô procurando também. Vou tentar procurar o máximo que eu conseguir. Calma, já que você já fez, me indica aí os locais que eu devo ir. Eu queria dizer que você é uma pessoa incrível. Admiro muito você e tenho muito orgulho de você. Vou te amar pra sempre, titia. Ô, meu Deus, ela é um amor, né, gente? Ela é uma princesa. Ela é uma princesinha do meu coração. Eu já fiz 100% de até a Sananda de 2015. Bons tempos. Tudo bem comigo sim, Luquinhas? E você? One Bounty. O novo é o Need for Speed One Bounty. Ah, acho que é o One Bounty mesmo. Isso mesmo. Ai, que polícia. Você não vai para qualquer coisa, galera. Tchau. Ei, o que você disse? Eu vou te tremer. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Isso mesmo. Ficou bem. Ah, CJ, por que você cai na moto, mano? A moto, nossa, nem era pra você ir na moto, meu Deus Do não, do cara CJ, sobe na moto, CJ, sobe na moto, CJ Sabe, 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 sabe Tem que ir pra frente, velho Ai, mas a gente não tem que voar, velho O que? Ela nas lanchane... Nas lanchonetes sempre tem perto, certo Indo bem, pontes Já fiz 100% dele, mas faz muito tempo Não lembro de onde os locais do piste A Exacme A Exacme tira a polícia, né Meg, tem uma pessoa na EA chamada Meg É eu, é eu, adiciona lá É eu, Arthur Aos ADMs antigos, saudações Espero poder colaborar com o chat e com a Meg Obrigada, Lucas Então, ADMs, Lucas, Matheus, Cauã e Daniel Que tá aí no chat, né Hoje à tarde Tava precisando de ADM no chat Como eu sei que vocês estavam ocupados Vocês não podiam estar presentes Eu coloquei o nosso queridíssimo amigo aí, né Do chat Grande amigo nosso aí, o Lucas Silva, tá Luquinhas, depois eu vou te passar umas coisas Se você quiser mesmo, né Fazer parte do grupo de ADMs e do canal Depois eu vou te colocar ali um Vou te mandar umas regras que a gente usa pro chat, tá bom Nas casas velhas Certo Saudações, Lucas, bem-vindo ao grupo Bora, bora que bora Fica andando de moto Chega uma hora que fica mais difícil Se o Jay cai da moto Verdade Você sabe qual Need for Speed Que Que? Faliu? Qual Need for Speed que faliu? Não é o Need for Speed 2005? Que é super Ele é meio chatinho Ele é online Não é muito legal? Ou é o Need for Speed Qual que é aquele dano que a gente jogava no PS3 Que era online? É o ProStreet? Rivals 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 Nossa, o Rivals era muito chatinho, meu Deus Não, de primeiro momento ele era legal Mas depois começou a ficar horrível Porque abandonaram o online dele, né Tinha muitos lags Tinha muitos lags Gente, achei, achei, achei Achei, achei, achei Bem que o K1 falou Parto de pontes Pontes Locais abandonados Não fala assim do Rivals Por que, Arthurzinho? O que aconteceu, Arthur? Não, o Rivals ainda funciona O que falhou é o Need for Speed Word? Sério? Eu nem conheço o Word, mano Na verdade, eu acho que eu nunca ouvi falar do Word Gente, eu quase fui reto com tudo ali Eu ia ficar ali embaixo Acho Hélio Oliveira Boa noite Como você tá, Hélio? Seja bem-vindo Tudo bem? Bem-vindo, Hélio Obrigadão pela presença, meu amiguinho Tranquilo contigo? Hello Hello Vou andar tudo aqui Pra ver se eu acho Just a melody 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 Dez, 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 galera Dez, dez Eu acho que aqui não ia ter mais E teve até Gente, achei que aqui não ia ter mais E teve Até que teve mais aqui Vai ter mais que eu sei que eu vou ter que usar o jetpack pra poder ir. Como é que eu saio daqui, gente? Mano, a polícia é muito doidona. Vem atrás da gente. Meg é o rumo de 10k de inscrito. E é isso aí, gente. Hashtag 10k, hein? Bora lá, galerinha. Bora se inscrever, compartilha nas redes sociais e manda essa live nos seus grupos aí pros seus amigos virem aí conhecer o canal. Se inscrever com nós. Fazer aquela família imensa. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Bora lá, gente. É oriçada? Eu nem sei o que é oriçada. Ormão! Ormão! Simples assim. A polícia me atropela e dane-se, né? Agora eu dar um atropelinho neles de leve e eles já ficam bravos comigo. Vai eu dar um atropelinho neles pra vocês verem se eles não ficam bravos comigo. Eles vivem com tudo igual uma abelha em cima de mim. Você é a sorte mais linda. O sol mais brilhante e o arcoísmo meio colorido. Oh, meu Deus. Que fofa! Obrigada. Gente, depois que eu cansar disso aqui, a gente vai fazer as missões do zero. Eu vou lá no zero pra fazer as missões dele. Eu acho que vai ser legal. Eu joguei na época que o jogo era muito bom. Ele só falha porque os caras que mantinham o jogo foram demitidos. Os caras que mantinham o jogo em pé foram demitidos? Entendi. Gente, olha lá em cima. Como eu vou subir lá? Pegar o jetpack, né? Eu acho. Vou pegar o jetpack. Aqui, ó. I, E, C, G, A, A. I, E, 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 E. Rada. Quem te viu passar assim por mim... Tá. Vai, 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 vai. Achei que você tava só falando uma frase aí. Vai, vai. Vai. Quem te viu passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Sem ter você Não sei o resto Na certeza de um amor E me achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh, Ana, Júlia Oh, Ana, Júlia Gente, cadê o código De tirar a polícia mesmo? Aê, Kazani Eu não lembro Cadê o código de tirar a polícia mesmo, gente? Por favor, a polícia tá me azucrinhando a gente vai me ajudar velho o código código de tirar polícia please 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 caraca que faz linda obrigada a Juana Júlia lembra lembro Meg Siri se lei a Meg se lembra de mim Maria Margarida lembro de você sim é o João não é é o João não é que tá aí aí e aí e aí e aí a polícia não saiu peraí aí Isaac me é a Isaac me aí galerinha foi 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 o peixe 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 aqui não então não quero me trapeciar velho e depois eu mando um vídeo das peixe ações para você quiser fazer em off tá joia eu mando assim se colocar ele que os carros vão ficar todos rosas mentira não não vale mentir para mim sabe sabe João é que você tá Meg cantora não tô debochando de você obrigado Arthur muito obrigada Qual mais que você gosta Vini eu vou dar uma estudada vindo umas músicas assim de rock nacional para eu poder colocar no meu repertório eu preciso na verdade indicações tá é sério é sério ontem fofo obrigada eu fui fuxa obrigada feliz pelo carinho e eu tô precisando aumentar meu repertório com músicas nacionais sabe eu vini e eu e aí e olha vou colocar o código L L Q E E F B N e os carros não ficou rosa não pera ficou um rosa aqui ficou um carro rosa que lindo os carros tá tudo ficando rosa vamos GTA e Meg obrigada fofuxinha linda que lindo os carros estão ficando rosa mano achei que era mentira é verdade como eu vou você que você quem tu alguém eu tô sim eu tô salvando tudo Mikado e né todo mundo o carros da Barbie e que lindo então eu amei obrigado assim você tem muito Arthur eu sei o melhor código e aí nirvana memoria 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 metálica so close no matter how far could it be much more from the heart forever trust in who we are and nothing else matters never open myself this way life is our sweet our way what is what i just say and nothing else matters trust and seek and i'm finding you every day for something new on my floor i see friends and nothing else matters look look my i 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 se seu cabelo tá lindo obrigado minha florzinha linda obrigado pelo carinho você é muito fofa gente quando eu joguei o coisa na água i i i i minha princesa linda maravilhosa chá chique bonita e cheirosa muito obrigada João Pedro o fofo puxo agora a do gt é a mais linda que tem sério é aquela uma lá é como é que é a do gt mesmo é como é que é a abertura do gt coloca um pedacinho para eu ouvir aí cartão vermelho para mim João porque cartão vermelho para mim não vai acabar não já acabou mantenha sempre respeito no chat olha se eu lendo o comentário do nightbot como se fosse uma pessoa que tá falando e eu vi falar com gta hoje vai acabar já acabou Matheus já acabou já acabou o que eu descobrir descobrir o que carlos perdão me perdi me perdi e eu digo para você que é quer xeon né já me falaram de xeon e já Pedro já me falaram de xeon aí viu para ajudar a mega bater 7 milhões no chat bora bater 7 milhões de inscritos gente vai compartilha nas redes sociais vai salve capitão dragon yt salve salve capitão dragon e aí seja bem-vindo obrigado pela presença vai a música do Dragon Ball Z é posso pressentir o perigo e o caos e ninguém agora vai me amedrontar com a minha mente voa mil lugares imaginação me dá forças para voar sonhos desejamos alcançar ter alguém com um poder maior que você já tem liberdade é correr pelos céus sempre unidos vamos triunfar e se a nossa luta é pra valer vou mostrar meu valor Dragon Ball Z meu compromisso é sempre vencer e por favor seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão eu não sei o resto só sei essa frase eu te amo obrigada minha fofuxinha também te amo linda princesa minha princesinha linda vou portar sua bochecha é linda do gt chat chat tem um desafio de vocês junto com os adms e a meg cantar em calma música e depois ver o resultado em live ou em vídeo duvido que vocês têm coragem pois é né tem que todo mundo entrar na cal né amanhã talvez vou fazer no tutorial de como baixar o gta online do ps3 novamente o monte de gráfico está outro de pegar qualquer coisa ele fecha o meu celular sério capitão porque aconteceu você mandou uma mensagem que eu não li perdão se eu não li se puder repetir para mim eu tenho eu tenho eu canto hoje a live tá animada Carlos com certeza tá muito animada que música emocionante posso chorar? pode chorar? não vou chorar não desde o dia desde o dia que tinha me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim se ai eu não sei eu não sei gente eu tenho prometo para vocês que eu vou ouvir bastante para poder decorar e eu vou ouvir bastante bom dia JP tudo bem? bem vindo a live eu prometo que eu vou ouvir muita música essa música do Dragon Ball GT para poder decorar ela para cantar para vocês será que eu consigo tocar no violão gente? seria legal hein? tocar no violão imagina só que top me segue no meu Instagram galera exclamação instameg para vocês me seguirem no meu Instagram pessoal lá eu faço live toda quinta-feira cantando amanhã não vou fazer galera porque eu tenho uma programação já aqui no canal de live tá bom? se eu fizer o aviso nos stories mas é meio provável que eu não faça tá bom? mas me segue lá me segue lá meu processador é bom acabei de ver? sério é bom mesmo? por que que ele é bom? o que que você fez que ele ficou bom? quero 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 saber se você se comigo você quer dançar se me se me não eu vou por um caminho nossa eu tô com a melodia na cabeça eu não consigo cantar de 10 geração caraca sony feira ilha sony feira ilha descansa meus olhos me enche de luz sony feira ilha descansa meus olhos sai gente eu gosto do meu erro do paralamas nossa o meu erro é muito bom e aí e aí aí olaya, Kate tudo bem contigo? Seja bem-vindo Coloquei Linkin Park Pra ouvir Opa! Salve My Light Olá Só vim dar um oi mesmo Tia, obrigado pelo oi Você lembra da skin da Meg no Roblox, pessoal? Eu fiz uma skin nova, você viu, João? Cuidando do chat do André Fala pra ele que me deu um beijo Fala pra ele que ele é o my love da minha vida Linkin Park Nambi Eu tô ouvindo agora a In The End Quais são os desenhos que você mais gosta de assistir? Olha, hoje em dia Eu não assisto mais desenho Tipo, eu não sinto tanto interesse de assistir desenho Mas eu gostava muito Dragon Ball Z Gostava muito dos Simpsons Gostava muito Deixa eu ver o que mais que eu gostava Acho que era só Eu não sou muito de assistir desenho Eu nunca fui muito de assistir desenho Ah, Pica Pau eu gosto bastante Tommy Jerry eu gostava bastante Perna Longa eu gostava bastante Eu gosto de assistir desenho mais antiguinho, sabe? At the end It doesn't even matter Runny thing I don't know why It doesn't even matter How to try Keep at your mind Reminds my soul How I tried so hard It's part of the way You're mocking me Part of your property Remember Raiders I surprised God So things are the way The way before Anymore Not that to lose And the end Gonna stay this side But I know I try Where the water part Memory of the time I tried so hard And got so far And the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all And the end It doesn't even matter I've put my trust In you Push as far as I can go Do nada Obrigado Tudo rosa Lucas Como você tá? Tudo de boas? Vou nessa Valeu Já tapé Tamo junto Obrigadão Vai assistir o vídeo novo do GQ? Beleza Carlos Tamo junto Valeu Valeu Tamo junto Obrigada pela presença Shana Oh tia É o que Minha florzinha linda Olha Alguém tá me ligando Ah Denise Que é isso Minha filha Esquece Desliguei na sua cara Também Ai N N N It doesn't even matter N N O Arthur Eu entendi Arthur N N It doesn't even matter Muito bom Arthur Olha a legenda do Arthur N E Muito bom Cara Às vezes eu fico tímida com você Depois eu fico com ciúmes Eu não sei É amor Né Eu sei que é amor Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o seu amor por anos Não é caso É só amor Não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Agora Eu tento não ser o que eu amei De ser Sentidos de fé Eles estão na superfície E eu não quero te respeitar De mim Nós estamos sob a pressão E caminhando Em seus caminhos Cada passo que eu tomo É outro erro Para você Eu 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 I can feel you there Become so trite So much more Oh, we're becoming this All I want to do Is be more like me And be less like you Can't you see that you're smothering me? Only so tritely Afraid to lose control Cause everything that you thought I would be Has fallen apart Wide in front of you Every standard I take Is another mistake to you Fiquei com o capítulo de hoje Fiquem com o capítulo de hoje Maggie Cantori Ai, tá, isso é muito fofo Eu tenho vontade de apertar sobre o xixinho Sério, sou muito fofinha Arthur Piazza Ai, ai Sempre soube que tu gostava da cor rosa blue E a roqueirinha fofinha Oh, Lucas, obrigada Eu gosto de rosa pra caramba Depois eu vou Depois eu volto Beleza, Carlos Tamo junto Você gosta de três espiãs demais Gostava das três espiãs Eu adorava Nossa, eu adorava as três espiãs A musiquinha delas Nossa senhora Ei, você já ouviu épica? Mentira! Não, 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 não É sério, Pedro, que você ouve épica? Então, Pedro, se você é fã de épica Fala pra mim algum álbum que você gosta deles Fala um álbum aí que você gosta deles Fala que eu tenho uma surpresa pra te mostrar Direto? Mentira, véi Como assim, mano? Fala aí, fala aí Teve uma vez que você pintou seu cabelo de rosa, né? Sim, meu cabelo era rosa Quando eu comecei o canal, meu cabelo era rosa Tem uma parte que parece que ele tá falando Vou queimar meu churro Vou queimar meu churro Vou te falar, fala, lança aí, vai Eu vou até colocar épica aqui pra me ouvir Depois você falou disso Vou colocar épica aqui, ó, pra eu ouvir Eu vou colocar o álbum que eu quero que você fale pra ver Nossa, vou voltar de ouvir Já ouviu xamã, mano? Já ouviu xamã? Xamã é bom, hein? Épica é top demais Ai, ó, o Dani O Dani conheceu a épica Eu sabia porque eu assisti as suas lives em 2024 Oh, meu Deus do céu A que mais gosta é Cry from the Moon Nossa, é Cry from the Moon Vou até colocar Cry from the Moon aqui agora Pra gente ouvir junto Aqui, ó Vamos ouvir junto, então Cry from the Moon Tá doido? Minha banda favorita, fi Minha banda favorita, é Épica E eu vou te mostrar por quê Épica Cry Nossa, eu tô ouvindo uma música aqui maravilhosa Mano, eu tô com vontade de chorar de ver essa música aqui, véi Ah, Cry from the Moon Oh, já que você é fã de Épica Eu vou te mostrar um negócio, tá? Exclusividade Vou até abrir minha câmera maior aqui pra você ver Eu quero que você veja isso aqui, Pedro, ó Essa música é linda, Pedro Tia, eu vou ficar ouvindo você ao mesmo tempo jogando Broken Haven, beleza Ô, Pedro, olha isso aqui, ó Design your universe Viu? Você viu isso? Agora eu quero que você fale o que que é isso aqui Quero ver se você sabe da onde é isso aqui Quero ver se você fala da onde que é isso aqui Design your universe Do satanás? Não, aí você sabe inglês Fala o que tá escrito aqui Se você sabe inglês Você sabe o que tá escrito aqui Forever And ever Eu vou Ah, não, fica com a tia Porque Tá, beleza Deixa eu ver que negócio Marcar aqui atrás Ué Tô conseguindo marcar o mapa, véi Enfim Você só escuta? Então, essa daqui é uma das músicas do Epica Do álbum Design your universe E o nome da música é Design your universe A letra da música Quando eu ouvi esse álbum inteiro Que quando eu pegava o Epica pra ouvir Eu ouvia o álbum inteiro Aí quando eu ouvi Quando eu ouvi essa música Essa música parece que tava falando comigo Essa música parece que tava falando De mim Aí eu peguei um dia, né Tirei um dia E fui ouvir a tradução E quando eu ouvi a tradução Falei assim, mano É o destino, véi É o destino Não tem como Não tem como Sabe? Eu já tinha um fascínio pela banda Quando eu descobri que a banda Ela cantava as letras dela É... É uma pausa, é uma pausa É uma pausa Eu tô só conversando Sabe, Thalita, tudo bem? Meg, eu estou muito feliz E eu tenho 18 Aí sim Parabéns Aí sim, Thalita Não, não vai encerrar ainda não, gente Oxi, gente 8h30 Oxi, você só chegou Eu vou encerrar Não vai encerrar não Roblox Tantantã Por quê? Não vai encerrar, gente Eu vou encerrar não Tá bom, gente Eu vou ficar Só por causa de você Obrigada, minha florzinha Então, aí Quando eu vi que a banda As letras eram filosofadas Em filosofias De vida Nascimento Era sobre filosofia da vida Aí eu fiquei apaixonada pela banda Mais ainda que eu já era, né? É uma banda sensacional, assim Então... Aí eu fiquei bem apaixonada mesmo, sabe? E aí essa música Essa música Design Universe Ela me tocou muito E aí foi quando eu comecei A ficar fascinada por essa música E aí eu peguei e fui E prometi que eu ia tatuar Porque essa música fala muito de mim, véi Meu Deus Eu sinto em êxtase Quando eu tô ouvindo essa música, sabe? Essa música é fascinante Eu amo muito essa música, mano Uma música maravilhosa Tá na hora dos reclamos Do Plim 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 Gente, eu tô fazendo Eu tô fazendo um negócio Esqueci de mudar a tela, né? É isso É a Meg É a Meg sendo a Meg É isso A Meg sendo a Meg Eu tô aqui dirigindo Esqueci de mudar a tela pra vocês É isso Obrigada, viu? Já vai acabar Ah, entendi Agora entendi Ah, gente Eu já falei pra vocês Que eu amo vocês, né? Eu amo vocês demais Então pergunta pra mim Se já vai acabar Porque eu mudei a tela, né? Aquela tela, tela final, né? Ah Ah, Deus do céu Eu esqueci de mudar a tela, gente Entendi Ai, gente Agora eu entendi Que vocês acharam Que eu tava finalizando a live Não tô finalizando a live, não É que eu queria abrir a câmera Pro Pedro ver a tatuagem Só isso Voltei, voltei Oi Oi, Arthur Pode falar Não tô finalizando a live 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 Gostei da tatuagem? Obrigada! Muito obrigada por ter gostado da tatuagem. Tudo bem com você? Não, não tá tudo bem, não. Não tá? Não tá tudo bem. Eu preciso falar por que que não tá tudo bem? Você tem muitas tatuagens. Tenho 13 tatuagens. Esse braço é quase todo tatuado. Todo, 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 quase todo. Só falta essa parte aqui pra eu terminar de tatuar. Aí eu tenho essa tatuagem aqui. Aí eu tenho tatuagem aqui. Da época que eu canto em homenagem às músicas, né? Porque eu canto. E aí eu tenho tatuagem aqui nas costas. E eu tenho uma caveira gigante na minha perna. Uma caveira gigantesca teixeca na minha perna. Obrigada. Eu tenho que ir. Que é? Eu tenho que ir. por que nada não arthur nada não arthur tá save tá save por que por que por que eu tenho que falar mas porque é sério fica atenta com os balas certo ficar atenta com os balas eu nunca tive coragem fazer uma então também tinha medo sabe também tinha medo era bem medrosa mesmo sabe aí quando eu fiz eu fiquei viciada eu falei assim mano preciso fazer mais aí eu comecei fazer 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 eu fiquei viciada é uma dorzinha sabe uma dorzinha assim que dói mas você fala assim mano compensa cara e tipo assim eu e eu é uma dor assim gente como é que funciona a dor da tatuagem né ela dói enquanto a agulha tá ali arranhando a pele depois que tira a agulha para de doer sabe fica só um ardidinho bem novinho ardidinho assim superável da pessoa dá para suportar e também depende muito do local que você vai fazer né aqui na parte do meu peitoral doeu muito essa parte aqui e aqui no meio nossa no meio parecia que tava fazendo dentro do meu coração era uma dor que ardia aqui lá na nossa senhora que a alma do meu coração cara doeu muito muito mesmo é mas é que negócio que falei depois que tira a agulha para de doer sabe e tá rindo né todo mundo fala para mim que viciar é viciante eu mesmo só tô falando da tatuagem tô com vontade de fazer mais umas 30 eu sou louca por tatuagem eu queria fazer tatuagem no rosto mas eu fico com receio de sei lá ficar muito poluída de tatuagem sabe eu queria muito fazer tipo eu tenho uma amiga que ela tem a palavra respect aqui em cima da sobrancelha só bem grandona só respect quando eu vi essa tatuagem desse meu irmão de eu vou fazer uma tatuagem dessa que eu achei lindo e ela tem tipo uma estrelinha aqui ó ela tem tipo uma estrelinha um brilhinho sabe até um brilhinho aqui ela tem dois purses aqui assim ó na bochecha assim ó tem purses na boca ah ela é linda de tatuagem purses eu acho a coisa mais linda eu sou fascinada porque tem esse estilo eu acho lindo cara meu deus eu acho muito foda é que o gente não tem vocês perceberam mas eu não sou muito fã eu não sou muito normalzinha né então esse tipo de estilo assim eu acho fascinante eu acho muito bonito ó tia eu não vou deixar ninguém me adotar aqui certo você é minha minha filhinha no roblox e aqui no chat você é minha sobrinha tá bom tá jogando a live do andré só cai a live tá caindo porque a live dele caiu de novo eita prela por que será ele deve estar com alguma coisa no pc dele precisa dar uma atualizada talvez a live que eu vou adivinhar a cor sua favorita a sua cor favorita é azul porque por causa do seu cabelo maravilhoso me dá um salve salve joão meu amorzinho fofuxo é gosto do azul é que vocês não tão vendo mas uma setup aqui todinho é azul os leio as fãs que tá aqui é azul né e é deixa eu ver o que mais o meu teclado metade dele ele é colorido né aí aqui azul essa parte aqui e o meu mouse ele fica fazendo umas corzinha meia azulada também ó tá vendo ó meia azuladinha e as luzinhas aqui atrás eu consigo deixar azul eu tudo meu é azul não era uma cor que eu gostava tanto antigamente mas eu comecei a usar comecei a gostar muito do azul minhas cores favorita era vermelho e preto oi taizinha pode falar comigo sabia que eu te amo eu também te amo meu florzinho e é tipo arrancar cabana é tipo arrancar cabelo na cera quente dói mas passa rápido olha eu falo pra você quando que eu fiz isso salve bruno informa meg fofo você mudou muito boa noite linda boa noite fofuxo obrigada pelo carinho bruno você é incrível bruno é amanhã bruno você confirmou para mim lá no instagram é amanhã que a gente vai tá lá e aí Tá, deixa eu ver aqui. Tente adivinhar, minha cor favorita. A cor favorita do Arthur é azul. Boa noite, Rei Pelé. E aí, meu amigo, como você tá? Tudo bem? Bem-vindo, Rei Pelé. Ah, não, que coincidência total. Seu mouse é igualzinho o meu. É igualzinho mesmo? Igual, 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 igual. É do Warshark? O meu é do Warshark. Eu acho ele muito gostoso, esse mouse aqui. Eu comprei ele por causa do design. Eu achei o design dele muito bonitinho. Achei muito fofo o design dele. Você tá falando... Você tá fazendo 100... Você tá fazendo 100%? Intenção, sabe? Não é intenção. Mas se for pra fazer, a gente faz. Tô fazendo aqui as missões, assim, sabe? Eu nem vi aqui qual que foi... Minha nossa, assim, ó. Eu tô querendo ir lá no hospital, velho. Perdi o hospital de vista. Por que tudo rosa? A gente usou código aqui pra deixar tudo rosa. Eu gostei e ficou. Não, Maggie, tente novamente ou mais tarde. Não é ró, é verde. Então, sua cor favorita. Sua cor favorita é verde. Eu tinha que estar no mesmo meu aniversário? Ai, que linda! Será que é seu aniversário? Eu acho que eu vou te dar um presente, hein? Acho que eu vou te dar um presente, hein? Seu aniversário. Acho que eu vou... Eu não ia falar, não. Mas já que você falou que é seu aniversário, você me fez querer dar um presente pra você? Eu vou pensar ainda. Não, não... Calma. Eu vou ver se eu consigo te dar um presente. Eu vou ver. Eu tenho que ver se eu tenho condições de mandar o presente pra você. Se eu tiver condições, eu te mando o presente. Mas... Se eu não tiver condições, eu quero que você não fique triste comigo. Porque quando a tia puder, a tia manda o presente pra você. Por que tu acha que é verde? Porque eu tô sentindo que é verde dentro do meu coração. Eu senti que é verde. Você quer? Então, como eu falei pra você, se a tia tiver condições, a tia vai te mandar, tá? Aí, eu quero muito te mandar um presente. É isso que eu queria muito. Muito, muito, muito mesmo. Você é uma das fofuchinhas mais fofinhas aqui. Sempre tá acompanhando o canal. Gente, é o seguinte. São poucos meninos que ficam na minha live, né? Vocês já perceberam. A maioria é menino, né? E a Taizinha é uma menininha muito fofucha que chegou aí no canal aí e ficou. Ela fica comigo todos os dias nas lives. É uma fofurinha ela. Muito boazinha. Ela jogou Roblox comigo esse dia. Ficou na cal. Ela é muito educadinha. É uma fofura de menina mesmo. E eu gosto muito de manter esse laço de amizade com os pequeninos, né? Com o pessoal mais novinho. Eu acho muito gostosa essa amizade com eles. E eu considero ela minha sobrinha. Ela é minha fofuchinha. Eu também te amo, minha princesa. Eu considero ela minha sobrinha. Porque eu tenho uma sobrinha de 9 anos. E a Taiz tem 11. Então, tenho uma consideração muito grande por ela. Igual tem pra minha sobrinha mesmo. A sua presença é o melhor presente? Uau! Que fofo! Obrigada! Chate, galera da live. Já vou indo. Outra live. Eu volto. Valeu, Cauã. Tamo junto, Cauã. Boa noite pra você. Depois nós voltamos. Welcome to the mato. É nóis. Tempestade de areia? Ah, não vou querer tempestade de areia não, Arthur. Ah, muito ruim. Não dá pra enxergar nada. Taís é aquela menina que dança e coloca suas fotos tampando o rosto? É ela mesmo, a Taizinha. Ela tem um fã clube lá, né? No Instagram. E aí, Fabinho! Vem citar, tá de boas? Eu percebo isso nos jogos. Eu jogo e fico triste porque raramente encontro uma mulher jogando. Por isso fico muito feliz quando encontro. Sério? Mas você prefere jogar com meninas? Como é que é? Por que você fica triste? Você prefere jogar com meninas? Não. Tia, eu sempre vou ficar aqui na sua live. A sua live é a melhor que de todas as lives. Obrigada, minha fofura. Muito obrigada pelo carinho, viu? Vamos ver aqui, gente. Tchau. A gente vai se lembrar Onde estão os veículos rosas? Tá tudo rosa! Cara, eu odeio isso! O que você odeia, João? Tá carregando a live? Travou? Eu achava que o meu Instagram estava bugado Quando eu vi aqueles vídeos no feed E aí depois eu vi que ela Que ela te segue Ah, então quer dizer que você seguia ela E não viu que ela me seguia Entendi Gente, ela fez um fã clube, tá? A Thaizinha fez um fã clube pra mim e pro André Sigam lá o fã clube que ela criou Ou o Fabinho Ou o Daniel ou o Lucas Do DM que tiver aí Consegue pegar o link lá do fã clube que a Thaiz fez pra gente E colocar no chat pra galera seguir? Consegue? Uma coisa mais legal O que? Adoro todas as suas lives O Arthur, você é muito fofo, Arthur Sério É Porque eu sempre uma coisa Eu só entrava sempre homem Sempre jogo, só assim Quando entra uma mulher aí já fica uma coisa diferente Uma coisa mais legal Entendi Aqui tá tudo normal Tá assistindo você no PC? Aí sim Aí sim O Lucas Lucas não Vini, Vini Obrigada, Vini Oi, Antônio Boa noite Como é que você tá, Fufu Tudo bem? Aí, gente Ó O Fabinho Pode esplanar aí Esplana umas quatro vezes Cinco vezes Sei lá Sua live tem 4K? Aí sim Gente, clica nesse link que o Fabinho tá colocando aí O Instagram que a Thaizinha fez pra mim E pro André, galera Segue lá Segue lá o Instagram lá Dá um up lá nos Nos inscritos pra ela Fazendo um favor Quem puder Tô zoando? Por que que você tá zoando? Ah, não Ai, ai, ai O Arthur quase me trollou Que tava em 4K Que isso Que isso, Arthur? Que isso, Arthur? Ah, tá Tem um local ali que eu sei Tem um... Aqui eu acho que tem também, ó Aqui pra baixo Tem que ficar olhando bem, ó Eu acho que esses locais aqui devem ter, ó Deixa eu ver, ó Gente, eu nem sei em qual contagem que a gente tá, tá? Mas daqui pra cá eu acho que tem, ó Que perto do cemitério aqui, ó Que perto do cemitério aqui, ó Cemitério aqui Aqui eu acho que tem, ó Não é aqui o cemitério, ó Oxi, pera Cemitério, acho que ele é pra baixo Cara, os balas basicamente Infestaram, né? É que eu montei o meu PC sozinho Foi muito legal É muito bom montar o PC sozinho mesmo Também sempre assisto você no PC Obrigada, Pedro Muito obrigada, viu? Super like, Meg Valeu, Matheus Obrigada, tia Você e o tio são os amores da minha vida Ai, que linda A HD tá em HD Sim, é nóis Valeu, Fabinho Eu montei o meu PC sozinho Fiquei muito feliz É muito bom mesmo Amo você Obrigada pelo carinho Ô, João Você é muito fofucha Na hora de ligar o PC Eu coloquei os dois dedos no ouvido Ficou com medo de explodir? Ai, meu Deus do céu Que isso Olha lá, gente Gente, pessoalzinho É live até as 10, tá, galera? Live até as 10, tá bom? Vamos até as 10 aí Começamos às 7? 8, 9, 10 Vamos até as 10 Que é o nosso horário base mesmo Lives Só tá me dando um pouquinho de labirintite Ficar rodando a câmera desse jeito Deixa eu ver aqui Na hora Ô, tia Meu aniversário Esse mês é dia 26 O meu sobrinho faz dia 23 Thaís Dia 23 A minha irmã Faz dia 29 Você faz dia 26 Você vai ficar bem no meio Do aniversário dos dois Meu sobrinho faz primeiro Depois você Que top, viu? Não vai ter como esquecer Seu aniversário, Thaísinha Vai fazer 12, Thaísinha Vai fazer 12, né? Você vai saber que Eu tinha feito alguma coisa errada Pois é, Pedro dá medo, né? Pedro não É Pedro Pedro mesmo Eu achei que tinha errado o nome do Pedro, cara É verdade, Pedro Pior que dá medo, viu? O dia que eu coloquei as fãs também no meu PC Eu fiquei com medo também Eu fiquei com medo dela Do meu CPU sair voando Falei assim Caraca Se o meu CPU não sair voando Vou me tornar uma pessoa da TI Vou me formar pra TI Eu não queria crescer, tia Pô, minha florzinha É gostoso ser adulto Sério É gostoso ser adulto Tem as suas vantagens Tem as suas desvantagens A vantagem Que você é mais responsável Por você mesmo Você já começa a ter mais suas opiniões As pessoas Respeitam mais Mas A desvantagem Que você tem que trabalhar Acordar cedo Contra os papagai Estresse E essas coisas assim Mas de resto é gostoso É gostoso É bom É bom De resto é bom Eu vou ser pré, né, tia? Vai ser pré-adolescente Sim, sim Eu vou ser pré-adolescente Saudade da live de Roblox Amanhã Amanhã tem a livezinha de Roblox Eu não sei bem o horário, gente Porque eu acho que tá programado pra vocês Apex de noite Mas eu vou jogar o Apex pra de tarde Aí se eu for jogar Roblox aqui no canal Vai ser depois das nove Eu acho que vai ser depois das nove O Roblox Talvez seja das nove às onze Talvez Não sei Vou ver depois com o My Loves Porque ele também vai fazer, né A live dele De Roblox Eu acho que é às sete Tia, mas eu sempre vou ser sua bebezinha? Sempre vou ser minha bebezinha Deixa eu ver aqui Vamos ver agora aqui Quantos que a gente já fez Vinte e sete, gente Caraca A gente começou A gente começou em seis, né Caraca, fizemos bastante, gente Estamos achando bastante até, ué Tá me surpreendendo isso O que é mais um aqui, ó Meio, você mora sozinha? Não vou Moro com meus pais Queria morar com o My Loves É, eu moro com meus pais A Thaís Até as dez Até as dez Até as dez Meg, você viu que a Thaís Tá com a sua foto? Meg, você viu que a Thaís Tá com a sua foto? É que essa conta dela aí É em homenagem a mim E o André Essa conta que ela fez aí, ó Thaís que ama muito a Meg E o André É É a foto que ela colocou Em homenagem ao canal mesmo Vou até as dez Salve, Jailson Você continuou tão linda Muito bem, né Obrigada, Jailson Obrigada, Jailson Muito obrigada, viu Muito obrigada pelo carinho Eu acho que aqui dentro tem Quando eu fiz a missão do Lamar Lamar não, gente Como é que ele chama mesmo? Do Switch Parece que eu cheguei a ver Que aqui dentro tinha alguma coisa Eu não sei se tem Será que eu não achei? Vou ter que virar pra cá Ué Não entendi nada Eu admiro muito você Obrigada pelo carinho Jailson Muito obrigada Fofuxo Deus abençoe, viu Por todo o carinho Que você tem comigo Aqui no canal Sou muito fofuxo Obrigada, viu Comendo um lanche Que isso Eu quero Tchau, Maggie Eu vou trabalhar Minha amiga Beijo pra você Meu amigo Jailson Tamo junto, viu Obrigadão pelo carinho Foi muito engraçado A minha tela A que? Minha tela amarela Do nada Daí eu não sabia O que tinha acontecido Daí eu descobri Que era uma configuração Que tinha ativado Hoje Mais cedo no PC Sério, Pedro? Hoje? Então isso foi hoje? Pão com requeijão Uau Delícia Muito bom Pão com requeijão Laranja Queijo Thaís Colocando um monte de coisa Tá comendo tudo isso aí Thaís Desculpa a pergunta Você trabalha? Trabalho aqui? Eu trabalho aqui? Eu já recebo aqui Então esse aqui é meu trabalho Eu trabalho Eu trabalho com Redes sociais Hambúrguer Morango Requeijão Morango Sorvete O que vocês mais gostam De comer de doce Gente Doce O que vocês mais gostam De comer de doce Eu gosto de doce Eu gosto de gelatina Com pedacinho de abacaxi E creme E creme branco Que a minha mãe faz Que é uma delícia, gente Sério Já comeram? Muito gostoso Ou se não A gelatina colorida Que ela faz Que ela põe um creminho Um creminho branco também Muito gostoso Eu amo muito Eu acho muito gostoso Eu sei que aqui no hospital Tem, gente Um negócio pra pichar Aqui no hospital Eu não lembro Onde é que tá Chocolate Ah, chocolate é bom demais Quebra-queixa é bom também Gente, eu gosto de tudo Sério? Legal Sorvete Sorvete é bom Açaí Açaí é bom demais Já tá na fase final De dominar os territórios? Então, Fabinho Eu precisava muito Eu precisava muito Finalizar a missão Sabe? Lá do avião Eu não consegui finalizar A missão do avião Até agora Eu vou tentar fazer a line-off Agora com vocês Ali na cal Porque eu não tô dando conta Fabinho De passar naquela fase Aí eu vou fazer Aí na cal Com vocês Pra vocês me ajudar Porque tá muito difícil Eu não tô conseguindo E ficar fazendo isso Em live É desgastante Porque eu não consigo Entendeu? Chocolate é bom, Arthur? Chocolate é muito gostoso Eu amo chocolate Principalmente Suflare Meu Deus Suflare é vida Gente Suflare é vida Te amo Eu também te amo Eu também te amo Minha florzinha linda Tô comendo wafer O wafer é bom, hein? Que isso, minha irmã Veio que eu já trouxe o wafer Pra mim comer um pedacinho Com ela Amei O wafer de tarturguitas Que isso Muito bom Muito bom A cuidar Não vai fazer muito código Senão vai ter uma missão Que você não vai conseguir passar Qual? Já comi Maria mole? Já comi É gostoso Mas eu prefiro Doces de amendoim Gente Eu sou a louca Do amendoim Pensa numa pessoa Que é louca Por amendoim, galera Eu Eu Amo amendoim Então Pé de moleque É a minha É o que me deixa assim Cara Eu amo muito amendoim Amendoim é vida Tô comendo rapadura Rapadura é bom, Dani? Nossa Quantos anos Que eu não como rapadura, véi Sinceridade Anos Anos E anos Que eu não como rapadura E rapadura é bom Muito bom Conta uma história de terror pra mim Tá, vou contar uma história de terror pra você Vou até baixar a música aqui Assim, ó Eu vou contar a história que já aconteceu comigo, tá? É a história real? Pode ser? Pode ser a história real? Comprei um pacote ontem de tarde Ai, que delícia Muito bom Por lá, gente Ajuda o canal Vamos pesquisar no YouTube Essa missão Pra ver que tá É Gosto de M&M M&M é bom demais M&M é bom É gostoso Muito bom Amendoim É que é um cara Se matar Teve usado muito o pódio O cara se joga de uma vez O chão E não dá Tempo de fazer nada É uma que tem Um cara Que tem que se matar Ah, eu já fiz essa missão Já do 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 dog Pode ser, tia Mas você gosta de pudim ou mousse? Amo Cara, mousse de maracujá, meu irmão Que isso, véi Esquece, gente Sério Mousse de maracujá Mousse de maracujá Muito gostoso Muito gostoso, cara Pudim de chocolate Não dá Não dá, gente Sério Eu não sou fã de doce, tá? Eu gosto muito de salgado Meu Jesus da glória Fale salgado pra mim Você vê que já tô com fome Não, já tô com fome já Já tô querendo comer já Tô com fome Tô com fome Eu amo Muito Salgado Eu também Já comeu Nucita Nucita? Nunca ouvi falar em Nucita, gente Que que é Nucita? Nucita? Que que é Nucita? Mad Dog É o Mad Dog Como é que você gosta? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Como é que tu percebeu Que o seis Parece com o nove? Verdade, ô João? O número seis É exatamente o número nove Só que um tá de pé E o outro tá deitado Um tá de pé E o outro tá sentado, né? Ele tá sentado Gente, eu não tô mais achando Eu achei um local aqui, ó De piche Bem na hora que eu vou falar Que eu não tô achando Eu achei um Aqui, ó Conta uma história de horror pra mim Pode ser que já aconteceu com você Então, seguinte Teve uma vez Teve uma vez que eu Fui num local aqui da minha cidade Vocês sabem que eu moro Num local bem Bem roça mesmo, né? Gente Aqui tem pouco prédio Todo local que você olha Tem mato Então tem muita serra Muita montanha Essas coisas assim Aí teve uma vez, galera Que Eu fui fazer caminhada Num local Meio afastado, né? Tinha estrada de terra E tudo mais Eu tava indo pro local Que tipo Tinha tipo uma cachoeirinha Só que até eu chegar nesse local Tinha uma estrada de terra Que eu tinha que andar Mais de uns Dez, quinze minutos De bicicleta Eu tinha ido de bicicleta Eu ia fazer pedalada, né? E aí eu fui lá Gente Eu olhei pra trás Tipo assim, ó O local que eu fui Não tinha saída Nas laterais Era uma estrada Reta, reta, reta Tinha algumas curvinhas Mas tipo A cerca Que cercava Porque dos dois lados Um lado era pasto E do outro lado era mata Um monte de árvore Tudo fechado Aí O que acontece? A hora que a gente Tava indo lá nesse local Eu olhei pra trás Assim, ó Não tinha ninguém Tipo Não tinha Ni-guém Tá? Tipo Foi questão de um minuto Eu olhei pra trás Não tinha ninguém Eu comecei a pedalar Pedalar Chegou na parte Que tinha um morrinho Eu desci Olhei pra trás Tinha um senhor De bicicleta Eu lembro certinho Da cara dele Ele tava de bicicleta De short E camiseta meio vermelha Meio velha Sabe aquele vermelho Meio velho Que já lavou muito 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 Então Ele tava com Uma camiseta assim Ele tinha um cabelinho branco Só que eu não conseguia Ver o rosto dele E ele tava vindo Bem atrás Assim, ó Era umas nove horas da manhã É isso E ele tava vindo atrás Pegou Olhei pra trás Beleza Continuei andando Olhei pra trás Ele tava ficando perto Quando que eu olhei pra trás Ele tinha desaparecido Cara Eu vi o cara Umas duas vezes Vindo atrás de mim E de repente Ele desapareceu Ele sumiu E o local que a gente tava Não tinha entrada Porque era cerca De arame Fora fora Assim, ó Fora fora Cerca Não tinha como Não tinha rua Pra passar Entendeu? E ele sumiu Tipo O cara tava bem atrás de mim Era um senhor Meio gordinho Assim Eu fiquei assim Mano Pra onde que esse cara foi? Vê Eu não tenho que sair daqui Ou foi bizarro Sério Foi bizarro esse dia Viu? Mas eu não senti Que ele era maldoso Se fosse alguma coisa De assombração Não senti que ele era maldoso Não Porque se fosse maldoso Tinha feito com uma maldade Eu acho que era só Um espírito Que tava passando por ali mesmo Ai ai Você é meio gótica Você é meio gótica Né minha linda Sou gótica Gosto muito de músicas góticas Tô ouvindo uma agora Aqui no meu Spotify Eu sou gótica Gosto muito de Tristânia Dracônia Nossa Eu adoro muito Acho que eu até Tô com vontade de ouvir aqui agora Tristânia Dracônia Que são umas bandas Que eu gosto muito Carusas You had a higher self Higher seri Than Forever And ever Love me Love me To carry this ghost Yes Forever And ever Forever And ever O que é o seu problema? Que? Eu gosto demais do seu canal Mas infelizmente vou ter que sair Valeu até depois Valeu Pedro De nada Tamo junto Não ficou com medo da história de terror não Se não né Pedro Se não eu não conto mais Eu sei que tem gente que não gosta Desculpa tá É que a Thaís pediu pra contar uma coisa de terror E eu quis contar essa história aí pra ela Ah tá Que susto Achei que tinha ficado com medo Relaxa viu Só uma história só Que aconteceu Não aconteceu nada demais Ô tia Oi Oi minha florzinha linda O que aconteceu? Os carros estão rosa? Eu fiz um código Pra deixar os carros rosa Eu usei código Pra ele ficar tudo rosa Eu acho que aqui também tem Aqui ó Eu não tenho medo de história de terror Eu assisto filme de terror direto É bom né Pedro? Você gosta? Nossa eu adoro demais Fala um filme bom aí Pra eu assistir depois Pedro Fala um filme bom aí Pra nós assistir depois Pedro Indica um pra nós aí Bom Eu tenho Eu não tenho medo de nada Nem parece que eu falei Com a tia chorando Ai ai Você não ficou com medo Minha princesinha? Você gosta né De coisa de terror né Ai gente acabou Alguém sabe o código Gente De piche? Alguém sabe qual que é o código Pra pegar o piche? Piche infinito? Existe piche infinito gente? Spray? Alguém sabe? Alguém sabe? Imagina amiga Aparecer um fusca Que existe ainda No GTA 5 De rosa Nossa ia ser lindo João Ou ia gostar de ver Não Qual será que é hein? Deixa eu tentar dar uma olhada Aqui no Google galera Dá uma olhadinha aqui no Google Doce Vingança Doce Vingança é bom? Código GTA San Andreas Peace 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 E aí 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 Nossa, difícil de achar aqui. Não achei, não. Não achei, não, gente. Não, não achei. Difícil de achar. Salve, my love. Tudo bem? Oh, my love, desculpa. Ah, vou dar uma ligada lá na internet. My love, você está aqui na minha live? Desculpa a demora de responder, my love. Está aí, está aí? Alô, 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 alô. My love. Tranquilo, my love. É que eu estava pesquisando aqui os códigos. Eu também te amo. Fofura. My love. It is day. Tudo bem? Oi, Meg. Tudo bem? Tudo bem. It's my life. It's my life. Eu gostei mais bem pesado. Meg. Oi, Taizinha. Pesquisei código de armas. Zoom tem spray. Tem spray. Certo. Olha, o Vini colocou LXG. Certo. Taizinha é muito fofa, meu Deus. Cadeira. 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 Tá, deixa eu ver aqui. Ah, seu nome é Bernard, né? É Elisté, não é Elisté. É Bernard. Salve, Bernard. Tudo bem? A morte sorri. Ó, esse filme parece ser bom. Você tá com ciúmes do meu carro aqui? Ô, João. Nossa, que ciúmes de um carro tão bonito em uma tela do computador. Esse aqui é o meu carro no GTA... Do GTA V Online do PC. É o meu carro. Oi, Okat, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Que é o meu carro lá no GTA. Oi, gente. Seguinte. Deixa eu pegar aqui o código. Cadê o código? Kit de arma 1. Brinks. Esse carro não é bonito. Que é isso, velho? Eu não acredito que ele falou isso, gente, no meu carro. Tá. LXGI. L, X, G, I, W, Y, L. Aê, galera. Deu certo, poxa vida. Obrigada. Todo mundo cooperou aí, hein? Jogos Mortais. Ah, Jogos Mortais é um dos meus preferidos. Jogos Mortais foi eu que desbloqueou o meu medo de filme de terror, né? É, foi um filme muito incrível. Caraca, é um filme muito bom mesmo. Gosto muito de Jogos Mortais. Como que você está, Okat? Desculpa, gente. Eu não consigo, eu não consigo. Sério, eu não consigo. Calma, respira. Só vai me ver só ali que... Meg, finalmente não vai sentir vergonha em live que ela já está jogando GTA San André. GTA San André. Tem, GTA sem André. Ah, não, você não fez, você não lançou esse trocadilho não, vai. Você não lançou esse trocadilho, vai. Gente, lançou esse trocadilho, mano, assim, numa boa, assim, de boas. Ah, eu sei que ali no muro também tem, gente. Aqui no muro, eu sei que tem. Em algum local, vou ter que andar fora fora aqui pra achar no muro. Sim, eu mandei. Agora eu tô saindo, valeu, valeu. Pedro, tamo junto. Daqui meia hora eu vou finalizar a live, Pedro. Fica com Deus, viu? Depois disso que a senhora não é hack, tia. Eu não sou hack, não. Que isso, eu hack? Como assim, hack? Ah, gente, acho que eu vou finalizar a live já, na verdade. Ah, porque eu já, já, já me estressou já essa questão do, do avião ali. É bom que eu vou treinar ali com os meninos ali na call. Vou treinar não, né? Vou tentar passar essa missão, mas com calma ali com eles. Ver se tá tendo algum bug ali no save e tudo mais, entendeu? É, 9h28, é isso. Eu vou finalizar a live. Amanhã tem duas lives da manhã, tá? Amanhã tem live e eu acho que... Não, calma, eu não vou, não vou garantir. Eu preciso ver ela com... No meu cronograma, como é que vai tá? Eu ia fazer só a Apex de noite. Tão me pedindo o Aerotruck. Tão me pedindo o Roblox. Não tava na minha lista de fazer amanhã. Mas eu tô querendo trazer amanhã pra nós, tá? Tô querendo trazer amanhã pra nós. Porque... É muita resenha, eu gosto dessa resenha com vocês. Ah, achei um aqui, numa boa. Joga Roblox Chia, joga amanhã, amanhã. Pode ser amanhã? Se inscreva no meu canal Megas Murphy Play, que eu vou começar a fazer live lá todo sábado, só Roblox. Talvez eu faça 5, 6 horas de live, que isso? Meu Deus. É... É, isso aí. Sério, Meg, eu acabei de chegar. Pois é, eu tô aqui desde as 7, né, MP Sonic? Tô aqui desde as 7, mano. Hoje, Meg. Hoje não dá, meu Fofuxo. Hoje eu tô cansadinha já. Tô aqui desde as 7 horas, né? Eu preciso ver My Love agora. Falar com o My Love. Troquei ideia com o My Love. Comprei o pastel do My Love. O pastel de brócolis já deve ter feito o pastel de brócolis pra mim. Então, ela deve estar me esperando. Boa noite, Matheusinho. Tamo junto. Vou lá salvar a gente de jogo lá na casa do CJ. Arroz? 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 O que é isso? O Fabinho, meu Deus. Tô muito engraçado. Olha lá, tá prontinho aqui, My Love. Olha lá, tá vendo, gente? Tive o que? Eu não vou falar pra você. Eu tô emocionada. Pera, pera. Eu amo você. Eu acho que eu só entrei agora porque meu pai saiu. Ei, Dark! E aí? Tudo boa? Seja bem-vindo. Você que é, meu Deus. I love you. I love you forever. E essa moto da Barbie aí, Maggie? Você viu só que é isso? Esquece, mano. Moto da Barbie. Oi pra todos. Boa noite. Boa noite. Novo estilo. Novo estilo. Você viu? Olha o que eu mais gosto de fazer, ó. Olha o que eu mais gosto de fazer aqui, ó. Só pra finalizar a live de vez. Tia André é a vida da Tia Maggie? Sim. É a minha vida, mano. My Life. My Life. My. My Tudo. Olha o que eu gosto de fazer aqui, ó. Pera aí. E a cidade da Barbie. Sim. É a cidade da Barbie. Se tivesse condições de colocar... Ó, gente. Olha que coisa... Mano, olha que coisa linda ali, ó. Ó. O caminhão de bombeiro cor-de-rosa. Que isso, mano. Que lindo, véi. Ah. Que isso. Lindo, 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 lindo. Lindo demais. Perfeito. É sobre isso. Lindo. Lindo mesmo, né? Que isso, lindo. Gente, então acho que é isso, meus queridinhos do meu coração. My Heart. Meus queridinhos de My Heart. Pera aí, gente. O que? Tia, faz live sábado? Eu vou fazer live sábado. Vou fazer live sábado. Por que que eu não vou fazer live sábado? Não entendi. Pera aí. Deixa eu só pegar o negócio aqui, ó. É o mesmo dia. Falou, Meg. Falou, Matheus. Pousa. Tamo junto. São lives todos os dias ou não? Todo dia tem live aqui. Meu queridíssimo Ômega. Convido você a olhar aí no início do canal. Vai ter lá próximas transmissões. Vai ter lá o dia, o horário e os jogos que eu vou trazer pra vocês, tá? Mas ativa o sininho de notificações. Porque eu tenho feito lives assim, do nada. Às vezes eu tenho um tempinho de sobra no meu dia e consigo fazer live. Igual hoje à tarde teve live. Hoje à tarde teve live de Bilhar e Pico Park junto com o André. Foi muita resenha. Convido vocês pra assistirem essa live, se você não assistiu, tá? A live que rolou hoje à tarde. Foi muita resenha, gente. Sério, muito engraçado. O André que é outra cadeira. Nossa, é muito bom. Foi muito engraçado. Já é, ômega. Tamo junto. Vou ver tudinho. É nóis. Cola lá com nóis que é sucesso. Beleza? Muitíssimo obrigada a todos vocês que colarem nessa live, galerinha. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite pra vocês todos. E a gente se encontra amanhã a partir... Não sei de que hora. À tarde eu não sei se eu vou fazer live. Já nem lembro mais se eu vou fazer live à tarde. Enfim. E de noite é... Eu acho que eu tenho um podcast. Tem que confirmar lá com o Bruno. Eu acho que eu tenho um podcast a cinco e meia. Eu aviso aqui na comunidade de vocês se realmente vai ter esse podcast. Sexta-feira tem podcast. Às 10 horas da noite no canal da Raposinha. Também vou colocar pra vocês o link na comunidade. Gente, tudo que tiver em relação aí ao canal... Ainda mais que eu ganhei no começo... Ah, mentira. Eu deixei você ganhar, vida. Ih, eu deixei você ganhar. Vida. Vida, eu deixei você ganhar, tá bom? Eu deixei você ganhar. Beleza? Eu deixei você ganhar, tá? Só pra te mandar o gift. É, então, gente. Muitíssimo obrigada a todos vocês que colaram com a gente aqui na nossa live. Amo muito vocês. Vocês são incríveis. Um abracinho pra todo mundo. Hum... Um abracinho fofo pra todo mundo. Amo muito vocês. Vocês são incríveis. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Eu não tava falando da sinuca. Ah, não. Vou desligar minha câmera. Tchau, gente. O que aconteceu de vocês? Tá certo, então. Até a próxima. Tamo junto. É nózes. Tia, você toca violão? Muito bem, viu? Obrigada, Dark. Muito obrigada. Valeu, valeu. Tchau, tchau pra todos vocês. A gente se encontra amanhã a partir... Não sei de que horas. Mas de noite... Ai, gente. Eu nem sei mais os meus cronogramas aqui da live. Meu Deus. Tô perdida. Tô mais perdida que... Não sei. Um beijo. Tchau. Fui, gente. Fiquem com Deus todos vocês. Tamo junto. E é nózes. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Eu sou o Kawamate, do Discord e da negli Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer Um chat na voz, eu tô sempre presente Com o som envolvente, vou deixar a galera contente Eu sou o Kawamate, trazendo toda a energia Na live da mag, fazendo a festa todo dia Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer Um chat na voz, eu tô sempre presente Eu sou o Kawamate, do Discord e da negli Com minhas músicas vou botar tudo pra tremer Um chat na voz, eu tô sempre presente A live está acabando, nós voltará Aguardem as notificações e é nois ex